Acho uma garganta e muitos cantam com ela, mas o mal não se planta, porém Bailam com juramentos e outros dançam Quantos lados não é canção, é mais uma canção, é Vocês acham que a arte urbana, sem ser o hip-hop ou até mesmo os grafitis e os writers e essas coisinhas todas está morta no Porto e está morta em Portugal O que é que é necessário fazer com que isto desenvolva um bocadinho? Quero-vos dar a resposta Não está morto, nem nunca há de estar Nunca ninguém disse que está morto Aliás, eu como muitas pessoas aqui no Porto, lutamos sempre para que a cultura urbana se mantenha Uma cultura sempre incompreendida, como eu farto-me de dizer Mas que, com o apoio de muitas pessoas como eu que fazem estes projetos, nunca há de morrer Porque a cultura urbana é urbana e o urbanismo há desistir sempre, os bairros As pessoas normalmente confundem as coisas, pensam que a arte urbana às vezes é vandalismo e outras coisas E não é nada disso, é totalmente mentira Nos bairros há boa gente e há má gente, é como em todo lado E no hip-hop normalmente cada um representa-se a si próprio Com projetos que estão a começar Porque digamos que o hip-hop é relativamente fácil de começar Pegar num instrumental, rimar e treinar E há muitos jovens talentos que têm capacidades para vir a ser grandes MCs Infelizmente são sempre os mesmos que vemos nas televisões e nas rádios e isso tudo Mas o pessoal só tem é que acreditar e eu sou um dos impulsionadores do hip-hop do norte E continuarei a ser com 42 anos Dou sempre todo o meu amor e todo o meu empenho para esta cultura Porque é uma cultura que eu acredito muito mais que introduzida na sociedade Digamos assim como uma forma de vida, como eu já disse Há coisas que eu não tenho explicação Eu, por exemplo, sou produtor de hip-hop Produzo instrumentais para as minhas almas Eu tenho o projeto Barraco 27 Isto é uma cena à parte de Barraco Produções com o DJ Cravo Que é um grande talento dentro do hip-hop Nos cortes, nos créditos Portanto é uma vertente do DJ muito, às vezes mal reconhecida Que o DJ trabalha muito Quando o DJ leva o projeto a sério trabalha muito E às vezes é difícil de explicar O que a gente sente quando está a produzir um instrumental Ou quando está a escrever uma letra de hip-hop Normalmente somos muito reais naquilo que escrevemos Todos dizem o mesmo Seja do mais mainstream até ao mais underground Todos dizem que são reais Mas normalmente, eu costumo dizer Quando se conhece verdadeiramente as pessoas É que se vê se realmente são reais Se fazem a música mesmo por amor E tudo aquilo que escrevem Se sente realmente o que escrevem É um sentimento difícil de explicar Porque só quem o faz é que sente É como um amor A gente corre e não se cansa É como um amor à sua profissão À profissão de alguém Que gosta mesmo daquilo E vive com aquilo Respira aquilo Pronto, o hip-hop é no fundo um bocadinho isso